Davi veio para a cama do papai e da mamãe, hein? Vamos? Vamos? Bom dia, papai! Davi! Bom dia, papai! Bom dia, meu amor! Bom dia, Lovie! Vamos? Então, pessoal, olha aqui, ó. Eu vou assustar o Davi e a mamãe Santos. Davi! Vai ficar! Davi! 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 Davi foi primeira! Davi! 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 É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Pô, é Spiderman? Você está dormindo? Você está dormindo? É o sujuto de chocolá, acho. Ok. Você está dormindo? Vai lá ver você está dormindo. Vai lá ver você está dormindo. Parabéns. Adomeu. Espera aí, espera aí. Você coloca o quê? Espera. Você vai colocar lá perto do olho dela. Mais perfeito. Não, não, não. Espera, espera. Bota lá. Bota no rosto dela, perto do olho. Aí, aí, aí. Espera, espera. Vai, aperta. Aperta, aperta, aperta. O que é isso? Espalha! O que é isso? Eu não dormi, não assustou a mãe! Credo! Mãe, você tem medo de usar espalha! Mas nunca vai brincar! Bate aqui! Bate aqui! Yeah! Pegamos ela! Mamãe Santa sabia de tudo, né? Sleep! Aham! Eu? Sleep! Olha se tá vindo. Na vida dormindo. Espera, espera. Ele não tá vendo. O que é isso? 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 O Davi está todo animado. O que é isso? O Davi já estava com o dedo na mão ali. Esse da Davi é o qual? O Davi é o 7. O da mamãe é o XR e o do papai é o XR. Esse é só o 11. Esse aqui é o 11 Pro. Esse aqui é o iPhone 11. Papai, você está saindo? Está saindo de 700 dólares. Esse aqui é o simples, né? Papai, você está saindo? Esse aqui é o iPhone 11. Então aqui está saindo de 700 dólares. Vamos virar a câmera aqui. Esse aqui, ó. Esse é o iPhone 11 Pro Max. O iPhone 11 Pro Max, Davi. Esse aqui, ó. Olha a câmera desse. Qual que é esse do meio? Esse aqui. É o iPhone 11 Pro Max. Não sei que está configurado. Esse aqui é o Pro. 900. E esse aqui é o iPhone 11. E esse aqui é o iPhone 11. Então, a mãe Santos está em dúvida aqui, ó. Nossa, ele não é tão pequeno. Por quê? Esses dois não tem na loja. Fala a verdade comigo. Qual que você queria desses aqui? Você pode escolher dos três. Só que esse aqui, ela tem que esperar três dias. Esse aqui, ela tem que esperar duas semanas. Que é o Max. É o Pro Max. Esse aqui é o Pro. Praticamente, as câmeras são iguais, né? Esse aqui, a câmera tem um pouquinho de diferença desse aqui. Porque é uma câmera a menos do que esse. Esse aqui na loja, você acredita? Só tem esse. E os outros tem que esperar. Três dias e uma semana. O Max Santos está na dúvida. Vamos dizer que eu vou pegar material. Olha como já está aqui de abóbora. Para decoração, para o Halloween. Olha ali. Eles levam a sério. Começou a chover hoje aqui. Um pouquinho. Bora lá. Ali eu estou com a família toda. Hoje eu estou com o Davi, o Max Santos. O Davi hoje não foi para o Babá. Porque choveu bastante. Então, a gente vai aproveitar um pouco o Davi hoje. Sem correria. Vamos só olhar uns trabalhos, beleza? Bora lá. Enxergando aqui, né? Os motores aí. Na verdade, a Mamãe Santos falou que está querendo decorar. Vocês que estão gostando aí dos vídeos, todos vocês. Um grande abraço. Família Santos na área. Hoje, a Mamãe Santos está querendo decorar a nossa casa para o Halloween. Então, eu vou mostrar a vocês aí o que a gente vai comprar. Mas primeiro, eu preciso pegar uma pá aqui. E preciso pegar uma Edge também. Que é essa aqui, ó. Cadê? Essa ferramenta a gente chama de Edge. E essa pá aqui. Bora lá. O Halloween pede essas flores, né? Então, a gente vai levar. Deixa eu ver aqui. Como que está? 18 dólares. A gente também tem esses reis aqui, ó. E as negócios de milho. Muito esquecido. Olha mesmo. Milho. Bora fazer isso da coração. Fica show, né? E as abobras. E as abobras. Agora a gente vem aqui fora. E pega as abobras que eu quero, né? A Mamãe Santos já falou qual que ela quer mais ou menos. Está chovendo aqui. Já viu, né? Ninguém quer molhar o cabelinho. Ó, tem de 5 dólares. Ah, essas amarelas. Essas brancas eu não gosto, não. A Mamãe Santos também falou que não é para levar a branca, não. Essa aqui está bonita. A Mamãe Santos pediu que tivesse esse talinho aqui, né? Esse talinho. Essa aqui está bonita também. É 5 dólares cada um, né? Nossa, olha o tamanho desses outros aqui. Esse é grande. O rapaz já somou tudo ali. Aqui, ó. Arrancando. Essa mambaia. Olha ali, ó. Arrancando para plantar lá. Vai lá na frente. Agora. Olha vocês como é que está ali. Mais bonita, está vendo? Já está secando quase tudo. Olha lá. Tudo seco. A gente está escolhendo umas mais verdinhas. Mais saudáveis. Olha como é que está ficando. Tanto que tem que plantar aqui ainda. Daqui para lá os buracos foram cavados. Tudo, né? Não é o que eu falei com vocês? Aqui, ó. Plantamos essas aqui. Foi tudo muda, tirado de lá. E elas vão secar, vão morrer. Mas depois as raízes vão dar outras novas, né? Amém. Tudo plantado agora. Não tinha, não? Tudo novas. Tem umas que já está bem seca. Vai ficar bonito. Porque aí vai ficar uma linha. Ele não pediu para colocar reto. Pediu para fazer as curvas. Está vendo aí? As curvas. Aí quando nascer vai ficar bem espaçoso. E isso aqui. A gente vai limpar as pedrinhas aqui. Do jeito que está o outro lado lá. E aqui é um cemitério de um gato. O gato era antigo demais com eles. Eles enterraram ele aí. E acharam aí. É a catatumba dele. Da coração de Halloween. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Obrigado.